Olá! Seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou indicar pra você três hidratantes faciais bem levinhos. Vem comigo! Pois muito bem, minha amiga, se você tem a pele mista, pele oleosa ou até mesmo a pele normal, pele seca, sensível, talvez não deva gostar muito daquela sensação pegajosa de creme melequento, que você fica sentindo o dia inteiro em cima da pele, né? Eu particularmente acho isso muito ruim, não me sinto mais hidratada por causa disso fico assim, só me sentindo mal mesmo e justamente por essa razão eu estou sempre em busca de produtos, né? que tenham uma absorção rápida, que sejam bem levinhos e hoje eu vou indicar os meus três atuais aí, favoritos, digamos assim, do momento entre tantos que eu já testei. Então vamos começar falando desse produtinho aqui da Biosanxi que é um gel hidratante com squalano e também probiótico eu estou aqui com a caixinha, vou fazer aqui uma tradução simultânea do inglês pra falar mais ou menos as promessas da marca, né? Então a Biosanxi fala que é um produto de textura leve que ultra hidrata a pele do rosto com essa tecnologia probiótica que reduz esse visual da irritação e também protege a pele das agressões externas, né? pra deixar então esse rosto mais brilhante e mais equilibrado é disso pra aplicar então de manhã e à noite, né? e sempre no rosto e também não esquecendo aí da região do pescoço o que eu gosto desse produto? ele tem uma textura realmente muito leve é um gelzinho é muito, muito gostoso de passar ele tem uma espalhabilidade boa difícil falar essa palavra e ajuda bastante a hidratar a pele mas de uma forma muito tranquila sem deixar ela pesada e eu que tenho a pele sensível, né? especialmente nas bochechas além de sentir que na zona T eu não tenho nenhum tipo de pegajosidade a pele não fica melecada não dá efeito rebote sinto também que acaba deixando a minha parte mais sensível do rosto um pouquinho mais refrescada mais acalmada então gosto muito, assim se a tua pele é como a minha mista e também sensível tenho certeza de que você vai gostar desse produto não custa muito barato, né? Biosense é uma marca aí mais premium mas de todo modo, assim, tem um rendimento legal vem com 50ml no potinho e uma durabilidade depois de aberto de 12 meses o segundo produtinho da minha seleção de hidratantes faciais leves é um que está sempre aparecendo por aqui já estou em outra embalagem, né? ele tinha acabado, resolvi abrir novamente mais um que é a loção facial da Cetaphil é um hidratante, então, pro rosto com ácido hialurônico e a marca afirma o seguinte que ele possui uma textura leve e não oleosa de rápida absorção ideal para o uso diário proporciona hidratação imediata e prolongada por 24 horas por conter em sua fórmula poderosos agentes hidratantes como o ácido hialurônico componente natural da pele conhecido por sua altíssima capacidade de retenção de água então, eles afiram ali para passar no rosto de forma uniforme, né? de forma uniforme e sempre que necessário, né? pode ser usado de dia pode ser usado de noite também apesar daqueles que falam na embalagem que é dia mas eu, por exemplo, já uso à noite também e sem problema nenhum meu Deus, isso aqui é uma... eu achei que eu estava suando aqui vamos que vamos e assim, eu amo, amo, amo por quê? eu acho que é um produto que ele tem essa questão, né? de ser não comedogênico não tem fragrância ele tem essa textura leve então, eu acho que ele se adapta muito bem a quem tem a pele, por exemplo, mais oleosa mais mista mas também aquela pele que é chatinha que se irrita com qualquer coisa ou que está no processo mesmo de ressecamento de alergia eu acho que ele é muito gentil mas faz ali o trabalho de deixar a pele hidratada também uma textura também extremamente gostosa um gelzinho assim que absorve muito rápido na pele então, eu diria que é um produto assim no estilo bem dermocosmético mesmo e bem interessante para todos os tipos de pele talvez as peles, né? mais secas mais normais eventualmente precisem de mais hidratação mas para uma hidratação diária da pele eu diria que ele funciona super bem e eu sou apaixonada por esse produto vem com 88ml na embalagem também não custa barato já vou adiantar isso mas esse aqui eu posso garantir que tem um rendimento muito legal então, acaba rolando um certo custo-benefício esse aqui da Biosance eu ainda não usei até o final então, eu não sei quanto tempo que ele dura mas esse da Cetaphia eu posso garantir aí que fica por muitos meses e é maravilhoso e para fechar temos aí o terceiro e último hidratante facial sem meleca que eu andei falando esses tempos por aqui que é o hidratante facial tutti-frutti da Marina Smith na verdade ela chama de shake hidratante facial porque faz parte dessa linha muito fofa, né? que ela fez inspirada nas frutas uma vez que ela retirou dessas frutas de extrato de algumas frutas os alfa-hidroxiácidos que são basicamente componentes que ajudam a deixar a pele do rosto mais renovada com aquela renovação regeneração celular, né? e aí a Marina criou então itens aí de rosto incluindo esse shake hidratante com um cheirinho de tutti-frutti que eu particularmente acho uma delícia até me perguntaram se ele era enjoativo e tal eu acho que para quem gosta de cheiros assim doces não vai ser mas se você for enjoada com isso ou até um pouco alérgica assim de coçar nariz talvez possa vir a te incomodar e em mim não incomoda eu acho gostoso e depois o cheiro some mesmo na absorção da pele de todo modo, né? vamos falar um pouquinho sobre o produto ele tem então toque seco segundo a promessa da marca e é capaz de nutrir e iluminar a pele selando a umidade da face do pescoço e do colo com a manteiga de manga e sem residual oleoso tem então ácido hialurônico, né? e os alfa-hidroxiácidos dos extratos de framboesa maçã, pêssego, kiwi mamão, morango e pepino que não é uma fruta no caso mas entrou aí nessa história e assim é um produto extremamente leve também textura muito parecida com os demais que eu mostrei aqui um gelzinho é muito agradável sensorial toque seco absorve rápido e é muito cheiroso assim eu gostei muito do cheiro dele acho que a pele fica macia também os três aqui, gente são a definição de tanto faz porque de fato são produtos que entregam aquilo que eles prometem são muito interessantes pra peles oleosas pra peles mistas sensíveis eu acho assim que realmente vai do seu gosto ali na hora de escolher ou do seu bolso ou do seu acesso porque os três são bem interessantes mas assim gosto muito esse aqui é um pouco mais barato mas vem com 30ml é uma embalagem um pouquinho menor então é legal sempre calcular também essa questão ali do preço versus quantos ml esse produto contém às vezes acontece de um produto maior e mais caro ser efetivamente mais barato do que um menor e mais barato porque é justamente nessa proporção nesse equilíbrio que você vai entendendo melhor como é que funciona mas é isso espero que você tenha gostado desse vídeo dessas pequenas dicas e me conta aqui nos comentários qual é o seu hidratante facial que você ama que acha levinho toque seco e que é perfeito pra peles oleosas e mistas um beijo para você e até meu próximo vídeo e até o próximo vídeo